vai pra frente vou explicar porque bom, já vou fazendo o disclaimer logo no início, por isso dá like, se inscreve e compartilha compartilha muito, chama os amigos pra cá, porque eu continuo mantendo a minha posição que as pesquisas elas sempre dependem muito de quem contrata às vezes a percepção é legítima, mas normalmente elas vêm muito envesadas do interesse de quem contratou mas, feito esse disclaimer no final aqui dessa matéria eu vou mostrar aqui a verdadeira pesquisa e a gente passa adiante governo Lula foi mais corrupto do que o Bolsonaro, afirma a pesquisa isso aí é a manchete da própria matéria lá, é claro a pesquisa do Instituto Data Veritas em parceria com IRG e Uninter, afirmou que 86% dos entrevistados disseram que houve corrupção no governo Lula, e 52% sustentam que teve que teve mais corrupção no governo Lula do que no de Bolsonaro olha eu sinceramente eu não vi é óbvio que todo governo tem algum tipo de desdiz interno, são milhares de pessoas literalmente só de cargos de responsabilidade direta ligado ao governo federal são acho que 500 ou 600 mil cargos se você juntar toda a administração federal mas ligado diretamente ao governo ali quase 100 mil inclusive assessorismo é impossível que alguém ali não cometa um desdiz mas eu não consigo recordar de nenhuma questão de corrupção efetiva ligada ligada ao Palácio do Planalto você pode ter tido ações pontuais de alguém que nem virou notícia e pelo menos eu desconheço aqui com o outro parlamentar aí não é governo é parlamentar que foi envolvido ali em alguma situação até vergonhosa muito diferente do que existia anteriormente onde a corrupção era sistêmica ou seja é só a gente lembrar aqui que os primeiros anos do governo Lula você teve ali a questão do mensalão no primeiro mandato e ali na saída você teve ali a revelação do petrolão que gerou toda aquela situação e por mais que tenha havido uma série de questões que hoje são debatidas com relação a forma mas tem uma coisa que é inegável se você pegar o depoimento das pessoas que foram envolvidas principalmente na questão da Lava Jato essas pessoas não só fizeram um acordo de delação premiada como elas devolveram o dinheiro roubado e explicaram quem eram seus parceiros muitos políticos inclusive foram presos então assim e detalhe muitos deles ligados principalmente ao Partido dos Trabalhadores e tudo você teve praticamente todos os tesoureiros do Partido dos Trabalhadores presos então é inegável que o governo de esquerda que antecedeu o governo do Bolsonaro foi gigantescamente corrupto quando eu digo que eu não acredito em pesquisa eu só estou usando aqui a alegoria da pesquisa eu não confio sinceramente nos números e é uma pesquisa que se contradiz em si aí já é uma visão porque notem com essa estatística de 86% alguns falam em 88% outros falam em 90% mas de 83% se a gente pegar a margem de 90% da população acredita que o governo do PT foi corrupto o que havia muita corrupção como é olha como há uma contradição como é então que esses mesmos institutos de pesquisa querem apresentar por exemplo o Lula tendo a preferência do eleitorado 50% 60% é no mínimo contraditório só se as pessoas do Brasil enlouqueceram eu acho que um determinado camarada é o mais corrupto de todos os tempos 90% eu atribuo mas eu vou votar nele aí não tem sentido então acho que essa é uma análise bastante interessante dos números e da própria falta de coerência que as pesquisas apresentam porque a pesquisa sempre depende da amostra escondida do método escondido para ser feito e nem sempre esses métodos são conhecidos eu já antecipo para você a minha visão é de não utilizar pesquisas como essas pesquisas não são de preferência eleitoral elas são de avaliação aí eu disse só eu vou trazer apenas para explicar mas não seguem pelas pesquisas no ano de 2022 de forma alguma porque elas sempre têm o seu próprio viés dependendo de quem contratou e da empresa contratada vamos lá olha só para 69% a gente vai ler das pessoas no entanto há corrupção no governo Bolsonaro eu acho muito difícil a não ser que a mídia esteja fazendo esse trabalho tão pespicaz assim porque eu quero que se há corrupção cadê a prova disso entre as mulheres esse percentual é maior entre os homens é menor esse sentimento se ouve ou não conforme o sexo do governo Lula ficou em 86% eles ainda tentam colocar ali olha como a pesquisa sempre tem o viés de ajudar quem contratou para quem não sabe ali pelo nome inicial data ali você já sabe ainda em relação ao sexo de quem opinou para 60% dos homens houve mais corrupção de Lula do que do governo Bolsonaro a pesquisa em si é quase uma piada mas ela serve pelo menos para o reconhecimento de que tem algo sim em que o Lulão é campeão aí eles tiveram que dar o braço a torcer relativizam e encostam o presidente Bolsonaro vou mostrar no final porque diferente do que a gente vai encerrar esse tema aí o outro lado não pode falar a mesma coisa a partir de 1º de janeiro as pesquisas só podem ser divulgadas se registradas no TSE eu trouxe aqui como uma referência para você entender de que forma há manipulação nesse caso o objetivo é encostar o presidente Bolsonaro no Lula naquilo que ele tem de pior mas dizer olha tá vendo eles são meio parecidos e não tem nada a ver não há nada pessoal o Lula cumpriu pena num regime diferenciado em virtude do cargo que ele ocupou mas cumpriu pena outra coisa o Lula não foi perdoado dos crimes ou os crimes deixaram de existir o que e isso causa uma impressão estranha nas pessoas porque parece que o que aconteceu dada as decisões recentes do TSE que permitiram ou vão permitir inclusive que o Lula possa disputar a eleição é de que nada aconteceu olha os crimes foram cometidos dinheiro foi devolvido e houve um problema com relação a forma com que foi apurado alguns procedimentos foram atropelados deixaram espaço para o contraditório por parte dos advogados de defesa que empetraram as ações corretas e aí os processos os ritos foram anulados e provavelmente algumas coisas entrarão até em processo de prescrição que passa muito rápido mas a gente precisa entender que de forma alguma isso significa que os crimes não ocorreram inclusive torno a dizer muito de bilhões foram devolvidos se acha que alguém foi lá e devolveu bilhões porque tinha bilhões o funcionário de carreira de uma estatal ganhando o seu salário por mais que seja bom 10, 20, 30 mil reais ele vai ter condições de devolver por exemplo como aconteceu com um gerente da Petrobras que devolveu 200 milhões de reais com certeza não foi das suas economias então ou seja os crimes existiram muito diferente do que você percebe por exemplo no governo Bolsonaro simplesmente não há denúncias de corrupção em relação ao presidente Bolsonaro você pode falar tudo lá a questão do combate firme pelas liberdades a questão de alguns valores que são os nossos valores os valores conservadores que são defendidos muito fortemente pelo presidente aí você pode relativizar se o método com o qual ele se pronuncia só bobagem mas efetivamente tem nada mas vamos lá vamos continuar aqui aí já em uma outra pesquisa as fontes estão aqui tá pessoal no Pátria Digital para você pesquisar uma pesquisa do Instituto Datafolha divulgada no último sábado eu dou uma olhada de novo demonstra que 44% das pessoas acreditam que o país pode virar comunista após as eleições diz a referida pesquisa uma pesquisa do Instituto Datafolha divulgada no sábado 25 mostrou que 44% da população brasileira acredita que o país pode virar comunista após as eleições gerais do ano que vem em contrapartida 50% disseram discordar desse cenário apesar de minoritária a parcela que acredita na possibilidade se demonstrou expressiva e eu vou explicar para você porque não é todo mundo na verdade aqueles que não acreditam por incrível que pareça tem mais gente do lado da direita do conservadorismo do lado por exemplo que apoia o presidente Bolsonaro que acredita que o país pode virar comunista do que da esquerda que sequer reconhece que eles são comunistas porque aqui entre nós e você sabe do que eu estou falando o grande segredo do diabo é fingir é mostrar para as pessoas que ele sequer existe então o comunismo ele não se apresenta como comunismo aliás o Brasil tem até situações bastante esdrúxulas onde nós temos aqui aliás não é em todo lugar no mundo que tem o partido comunista do Brasil mas normalmente ele se apresenta sempre disfarçado porque olha pessoal o diabo é bonito nas promessas mas quando ele se apresenta todo mundo sai correndo quando verdadeiramente os seus valores os valores definidos pelo das quais eu trouxe ontem aqui para vocês inclusive o nível de tolerância dessa turma aí todo mundo sai correndo eu acho que esse cara está indo longe demais então é óbvio que essa pesquisa na verdade os 44% estão refletidos nas pessoas inclusive a maioria de direito porque acredita que o sistema pode ser ou manipulado não vamos entrar em detalhes ou manipulado ou que possa acontecer alguma coisa inclusive com o próprio presidente e do lado de lá a turma sequer acredita que isso existe mas o que é importante dessa pesquisa e aí eu fiz questão de trazer para a gente conversar hoje isso também nós vamos conversar já já aqui no chat eu quero ouvir a tua opinião o que é importante nisso é o fato de haver um reconhecimento de metade da população a matéria em si o conteúdo integral da pesquisa as perguntas que foram feitas você checa aqui no portal Pátria Digital que é o nosso portal principal aqui está na nossa página patriaedefesa.com.br você acessa está lá o conteúdo as fontes tudo bonitinho com os dados inclusive da pesquisa não são dados nossos nós estamos apenas reproduzindo mas o importante é que já há o reconhecimento pelo menos que esse referido mal existe pessoal a mídia ainda insiste quando se toca na palavra comunismo a mídia paranoia isso não existe e a mesma mídia que recebe um trocado lá do outro lado do mundo da China que tem um partido único que é o Partido Comunista Chinês e a turma ainda acha que não tem não existe coisa do passado não é não e há sim um movimento permanente aqui na América Latina aqui no Brasil é capitaneado pelos partidos que são principalmente os adeptos do furo de São Paulo que junto com outras forças nem sempre forças ortodoxas baseadas na lei tem até o crime organizado no meio em alguns países ligado inclusive ao narcotráfico que organizam essa febre que aspira retorno constantemente eles só pensam naquilo redorme e acorda pensando no poder porque que a nossa capa de hoje então vai pra frente é porque você tem que perceber esses dois temas trazidos nesse momento pra deixar eles no passado acorda vai votar hashtag troca tudo em 2022 e hashtag vai votar esse é o mantra do canal Pato e Defesa e é o que você deve se espelhar porque o que essa turma quer inclusive com essas pesquisas é te dissuadir fazer com que você perca as esperanças e acredite que a vez agora é dos caras na verdade não eles dominaram por 40 anos né o processo inclusive com muita mídia manipularam a verdade se apossaram principalmente do setor cultural ali e as mensagens são todas subliminares mas eles estão presentes principalmente dentro do próprio sistema o comunismo é o próprio sistema a liberdade está aqui no lado olha 98% da população que quer ter liberdade direito de ir e vir direito de liberdade de expressão direito à vida direito à propriedade coisas que essa turma simplesmente rechaça então o que eu quero pra gente finalizar aqui esse raciocínio vamos pra frente pessoal hashtag troca tudo em 2022 hashtag vai lá votar vai votar e eu terminando agora essa análise aqui eu vou pedir pra você dar like se inscrever e compartilhar compartilha muito chama os amigos pra vir pra cá e se inscreve no canal tem estreia todo dia às 9h45 da manhã nós temos vídeos de corte ou vídeos novos às 15h45 e a nossa live aqui às 21h45 todo santo dia sábado, domingo feriado nós estamos aqui no canal Pato e Defesa pra debater os temas que interessam pra todos nós vamos pro chat agora ali bater um papo ou você deixa aqui se estiver assistindo posteriormente deixa nos comentários aqui o que você acha eu leio todos os comentários não consigo responder todos são milhares de comentários por dia mas a gente lê sim e consegue ter uma percepção pra vir aqui trazer os maiores esclarecimentos pra vocês vamos pro chat e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri